Henrique, ah Henrique é, você não vai ganhar não, é Henrique Minatogawa, isso vale Henrique. Henrique, é o Henrique, é Henrique Minatogawa, ele quer, você não ataca o jogo do Henrique Minatogawa não, é o jornalista de Henrique, não pode Henrique, você não. Henrique Minatogawa, Alexandre de Albuquerque Silva, genial, é genial, vem, o Alexandre de Albuquerque é isso? Ah, o pessoal do Sul aqui, vem cá, vem cá, o Alexandre de Albuquerque, ele está vindo, vamos esperar. Esse aqui é o Lyra, ele é meio de Canoas, Canoas do Sul, esse aqui é o Kelman, Lyra e Kelman. Esse aqui está me falando, o Kelman está me falando que ele tem quase 5 mil horas de Pokémon, acho que mais. Alexandre, você está vindo? Não, eu tenho, não sei se 10 anos de Pokémon já chega essas horas, né? Esse aqui é o Matheus. Marcelo Camilo, Soriano Martins. E aí, o que você está achando do show? Marcelo Camilo. Estou de bola, galera. Está curtindo? Não, sim. Está. Estou assistindo no Carnaval, 159. 159, valeu, é? Primeira vez que eu fiz para São Paulo? É a segunda vez, eu já tive no ano de retrasar o Anime Friends. Ah, você veio do Anime Friends? Esperaram, mas já foi o Correio, já fez a tararina, vai para cá. Você ficou sabendo o que aconteceu no Anime Dreams esse ano? Não. Muita gente não vai nos eventos mais da... Não sejamos em juros. Como se fala, da Yamato, porque o que aconteceu no domingo tem os treinos. Você não ficou sabendo? Não sei o que é isso. Deixa eu se ligar aqui, que você não... É.